A Veloso Máquinas é pioneira na fabricação de processadores de legumes e verduras na cidade de São Paulo. Nossos equipamentos facilitam a vida de milhares de pessoas, cortando os produtos em segundos. São equipamentos de alta produtividade para uso profissional e industrial e que vão atender a sua demanda. Para mais informações, acesse o nosso site velosomáquinas.com.br ou ligue para o telefone 11 22070510 ou pelo WhatsApp 11 94027 9781.